Muito obrigado por aguardar e seja bem-vindo a essa obra de arte do setor imobiliário aqui do litoral gaúcho. Você acabou de entrar numa casa de 470 metros quadrados aqui no Comínio Sense em Shangri-La com 5 suítes e aqui o living dela e de cara já essa linda lareira toda branquinha ecológica gente. Dá uma olhada nos detalhes desse imóvel de tirar o fôlego. Olha o que que é esse lustre. Gente essa mansão ela se localiza no Condomínio Sense aqui em Shangri-La um condomínio exclusivo na entrada da praia tá Shangri-La pra quem não conhece é uma cidade que fica a 130 km de Porto Alegre capital aqui do Rio Grande do Sul e gente o condomínio tem apenas 144 lotes e pouquíssimos terrenos à venda. Gente vai ser menos de 100 casas muitas mansões estão sendo construídas aqui em 2, 3 e até 5 terrenos. Gente são 130 metros quadrados só de living e aí você está vendo a nossa adega que tem possibilidade para mais de 100 garrafas de vinho. Sim meu querido minha querida a casa possui um elevador você acabou de ver o elevador detalhe tá gente aqui a nossa cozinha toda ela foi feito uma ilha de quartzo branco. Nós temos aqui uma chopeira uma cervejeira uma churrasqueira elétrica com motor e gente detalhe muito importante o motor da nossa chopeira fica na área técnica de serviço proporcionando para o morador tranquilidade na questão do barulho gente uma ótima ideia. Esta aqui é a nossa cozinha de apoio você quer fazer em algum evento né aí os garçom tantas cozinheiras ficam nessa área e você pode desfrutar da ilha e de todo o living da casa. Aqui então área de serviço dispensa e dependência de empregado. Gente detalhe tá todos os móveis são 100% laqueado os móveis de altíssima qualidade de marca de grife. Inclusive as dobradiças, os puxadores são tudo da marca Bloom alto padrão até nos móveis e na decoração. Vem comigo agora eu quero te mostrar a área de lazer aqui nos fundos. Aqui na área de trás gente nós temos quase 100 metros de área. Temos uma piscina aquecida com aquecimento solar, com spa, temos um trapiche que leva a gente até a beira do lago. Temos um flap que você pode ver que é controlado pelo seu smartphone gente. E além de toda a automação de home teacher aqui na área também. Agora eu quero te mostrar uma vista de 180 graus aqui nos fundos da casa. Olha como é bonito a noite. Agora eu quero te mostrar os dormitórios, as suítes. Aproveitando, fala o que você está achando dessa bela casa. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa aquele like pra dar aquela força. Esse é o nosso lavabo, cuba sobre cuba, toda ela em branco, Paraná. Lindo, lindo, lindo. Essa é a nossa primeira suíte, é uma suíte terra e como toda boa casa, residencial, comercial que esteja vindo tem que ter uma suíte terra. Olha que linda como ficou. Vamos lá conhecer o resto da casa. Vem comigo, vem. Olha só, gente. Olha que lustre mais lindo. Estou aqui na parte de cima agora. Dá uma olhada. Gente, estou na nossa segunda suíte aqui. O detalhe que chama atenção. Olha que lindo esse quadro de figueira, gente. Dá uma olhada. Aqui, gente, também tem uma lareira ecológica nessa suíte. E detalhe, tá, gente. Sabe todo esse revestimento que você está vendo brilhoso que imita madeira? Na verdade, é uma madeira. E essa madeira se chama cinamão. Como é que chama aí na sua cidade? Cinamão, cinamão. É uma árvore bem típica. Acho que tem em todo lugar, né? Comenta aí. Olha só os detalhes de acabamento desse banheiro. As fitas de LED nos espelhos. E detalhe, gente, que me chamou muito a atenção. Até o nicho dentro do box tem fita de LED. E em cima também do gesso do teto do box. Dá uma olhada aqui diferenciada isso aqui. Olha só como é grande essa casa aqui na parte de cima, gente. Quero te mostrar agora a nossa terceira suíte, né? Na verdade, a terceira suíte aqui da casa, a nossa segunda aqui de cima. É uma suíte linda. Ela é integrada com as outras duas suítes do lado. Uma sacada com uma linda vista para o lago. Que eu vou mostrar essa vista na suíte principal. Fique até lá e você vai se surpreender. E aí Sim, isso mesmo que você está vendo Temos um belo cinema aqui na casa Gente, pra você que gosta de ver séries, filmes Netflix, Amazon Gente, esse cinema Ele foi projetado Mas a ideia original dele É ser transformado em suíte Caso o proprietário deseje Então ele tem um banheiro com box Que aqui no vídeo ele está isolado Mas pode ser transformado Na sexta suíte da casa Ou na quinta suíte aqui de cima Detalhe, tá gente Todos os sofás São elétricos Você pode movimentar O encosto dele apenas com um botão Show de bola Estamos entrando agora Na nossa terceira suíte Aqui de cima Na quarta suíte da casa Ficou linda também Também tem integração Com a bela do Massacada Nos fundos com uma bela vista Para o lago Dá uma olhada Como ficou Entrando agora na nossa suíte principal Gente, a gente entra aqui a direita E já dá de cara Com um belo closet Normalmente são todos abertos Mas isso ele é todo espelhado Dando a possibilidade Da moradora, proprietária ou morador Poder se vestir Com as portas dos guarda-roupas fechadas Espelho na frente e atrás Além disso Nós temos uma bela De uma penteadeira Toda ela revestida Com um granito Branco Paraná Que inclusive Ficou Lindíssimo Esses detalhes de branco Com espelhos E fita de LED Entrando então agora Gente Aqui no banheiro Da suíte principal Ficou lindo 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 Todo branquinho Todo clean Nossa banheira de hidromassagem Gente São duas curvas Masculina e feminina E detalhe Gente Olha o que é Esse espelho Com essas fitas de LED Isso aqui Gente É uma obra de arte Essa casa aqui Nunca vi nada igual Lindo mesmo Vale a pena vir conhecer Gente Uma obra de arte Com certeza Aqui na suíte principal Nós temos também Uma larira ecológica Nós temos Sistema de home teacher Aqui no quarto Que você pode controlar Pelo seu smartphone Daqui Você pode controlar Toda a casa E gente Ela interliga Essa suíte Ela tem uma sacada Que interliga Todas as três suítes Aqui de trás E eu quero te mostrar A vista Que nós temos daqui Uma linda e bela vista Linda caso né gente Linda mesmo Gente Muito obrigado Se você assistiu o vídeo Até aqui Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E eu vou deixar Aqui embaixo O valor Todas as especificações Da casa Técnicas tá E se você tem interesse Agir na sua visita Que vale a pena Conhecer essa casa Com certeza Você vai gostar Muito obrigado Até o próximo vídeo Deus abençoe E Tchau 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 Tchau